O que vocês estão fazendo aqui? Calma pai, a gente só está fazendo um trabalho em grupo. Você sabe que eu não gosto que você entre aqui. Tem coisas que você não deve saber, coisas confidenciais. Mas é que pai, não tem problema e a gente veio e veio se conseguir resolver aqui, entendeu? Não, saiam, saiam! Olha só, se vocês quiserem ver, a gente pode ir para casa, não me liga não. Também tudo bem. Pode ir, pode ir, saiam daqui. Pode sair. Bom, a gente tem que prosseguir. O que a gente vai fazer para continuar com esse plano? Então, a gente já sabe que tem um segundo livro que conta tudo o que aconteceu no colégio. E amanhã a gente tem aula. Então, se a gente fosse um desses garotos, onde que a gente esconderia um livro tão importante? O primeiro estava naquela parte abandonada do colégio. Então... sei lá. Pois é, mas nesse primeiro você viu o que a diretora fez, né? Ela destruiu tudo. Com certeza ali tinha várias informações importantes. E ela sabe de alguma coisa, é o que parece. Onde será que está esse outro livro, hein, gente? É, eu não faço ideia. Se o livro estava na parte de cima, o outro só pode estar na parte de baixo. Ué, como assim? Não entendi. Olha só, faz sentido. Deve estar em algum lugar subterrâneo. Mas aonde? A gente precisa encontrar. É, eu não sei. Eu sou novo aqui. Você e o Rod são os mais antigos. Tem algum lugar no colégio que possa ter, assim, uma parte de baixo? Não, mas é verdade. Pode estar enterrado em algum lugar. Olha, tem aquela parte de química que está desativado. Mas lá só tem areia e algum pouco de gramado. E ninguém quase nunca vai lá. Uma parte da escola que quase não é utilizada. É isso, exatamente. Por que quase ninguém fica no laboratório? Ah, deve estar lá então. Por que a gente não vai lá? Ah, não. Só amanhã, gente. Vamos tentar fazer isso amanhã, beleza? Tá bom, pode ser. Gente, gente, olha ali. Olha ali. Aquela não é diretora? É, ela sim. Olha como é que ela está. Vamos lá, vamos tentar escutar alguma coisa e descobrir. Bora, bora, bora. Calma aí, galera. Esperem por mim. Vocês pediram para eu fazer o serviço. Eu fiz o serviço direito. Vocês são incompetentes. O policial está desaparecido e a polícia já sabe que ele está desaparecido. Eu só estou perdendo aluno assim. A polícia foi lá no colégio. Não, pode deixar. Estão escutando isso? Aham. Pela jeito, ela está envolvida mesmo. Eu vou dar um jeito nisso. Eu não vou deixar provas. Eu tenho que desligar. Melhor a gente ir logo, né? Bora, 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 bora. Calma, eu vou ter que desligar. Ficou da minha cabeça. É, gente, hoje foi sinistro. Mas já está escurecendo, então vamos embora porque amanhã a gente tem muito mais trabalho no colégio. É, eu estou ansiosa para a gente encontrar o segundo livro. Beleza, gente. Tchau, até amanhã. Eu vou enfrentar meu pai agora. Te lembro do portão, gato. Depois eu sei. Tchau. Então, eu estou gostando muito dessa investigação. Está sendo maneiríssimo. É, parece brincadeira, mas é coisa séria. Uhum, é. Você mora aqui nessa rua mesmo? Moro. Ah, tá. Então, é onde? É por aqui? É, eu vou indo. Tá, então tá. Tá bom. Eu também vou embora. Tá. Tchau. Tchau. O que é isso? Eu preciso decorar essa fórmula. Ainda bem que você veio ficar aqui comigo, assim, você me dá mais coragem para enfrentar meu pai. Caraca, ele está nervoso ainda? Tá, pois é. O que eu vi? Olha a mensagem que eu recebi. Caraca, que estranho. Não, não acredito. É a mesma mensagem. Ferrou. Eu acho melhor a gente parar. Como a mensagem estava dizendo. Não, não. Isso vai ser um furo jornalístico. Vai ser ótimo para o meu blog. Vamos continuar. É bom, eu também achei aquela mensagem sinistra. Mas, se a Gabi quer continuar, então eu continuo. Calma aí. Gato, se você quiser desistir, eu estou com você. Ainda mais que eu creio intercolegial de futebol. E eu preciso treinar. Tem que me preparar, gente. Não. Pessoal, pelo menos hoje. Vamos continuar. A gente precisa acessar aquela parte de baixo do colégio. Aquela parte ativada. Que era um laboratório de química e biologia. Acorda. Aquilo era um laboratório. Hoje não tem mais nada. Lá está vazio. Não tem nenhum equipamento. Não tem nada. Por mim, a gente pode tentar. Mas agora vamos para a sala, né? Porque eu já perdi muita matéria. Vamos. Você na minha sala agora. Não fiz nada. Por que eu? Ai, mas você quer acabar contigo ou eu posso ir com você? Que estranho, né? Será que isso tem alguma coisa a ver com as mensagens que nós recebemos? Não, acho que não. Porque senão ela chamaria todos nós. Muito estranho. Olha isso, Carol. Esse é alguma coisa de futebol. Eu resolvo isso. Deixa eu ir lá. Falar com ela logo. Ai, gente. Eu não sei não. E se eles chamarem um por um? Eu estou ficando com medo. E eu já tinha falado para a gente parar com isso. Quer saber? Vou lá. Vou lá. Ver se eu vou te comprar alguma coisa. Tá, vai lá. A gente fica te esperando aqui, tá? Boa sorte. Tá mandando me chamar, diretora? Só um momento. Mandei sim. Tem uma coisa aqui que eu quero que você faça para mim. Pega isso daqui e jogue bem longe. Num lugar bem longe. E destrua. Não sei. Suma com isso. Você não pode deixar nenhuma pista. E se alguém perguntar qualquer coisa, você não pode citar meu nome. Eu não. O que eu faria isso? Pede para outra pessoa. Eu, hein? Me chamou para isso? Eu estou mandando você fazer isso. E se você não fizer, eu vou expulsar a sua namoradinha aqui da escola. Só isso. Por que? Ela não fez nada. Ela pratica bullying aqui com os alunos. Eu estou cansada de ver pelas câmeras do colégio. É bem verdade que eu até me divirto com isso, tá? Mas vai. Faz esse trabalho para mim. Olha. Só se a gente tiver um acordo. Eu quero fazer um trabalho de química que envolve a explosão de material. E eu queria usar aquela área desativada. E eu vou usar um produto que pode explodir e ter alguma explosão para o trabalho de química. Você me autoriza a usar aquela área? Ah, aquilo lá não é tudo abandonado. Você quer usar um laboratório? Não tem um laboratório novinho que a gente construiu. Por que você não usa lá? Ah, não. Vai construindo algum material novo, algum material caro. Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Eu prefiro usar aquela área abandonada. Tá, então tá bom. Eu vou deixar você usar aquele espaço lá. Mas antes disso, você pega e some com isso daqui. Some, desaparece. Não deixa pistas. Tudo bem. Depois que você fizer isso, aí sim, tu pode usar aquilo lá. Vai ser fácil para mim. Pode deixar. O celular que a diretora estava falando ontem. Será que ele está envolvido? Acho que eu vou ter que falar com o meu pai. Gabi? Gabi? Ah, tem alguma coisa estranha. O Roger e a Carol estão demorando muito. Será que a diretora suspendeu eles? Será que ela sabe que a gente está investigando? Não, não. Claro que não. Senão não tem ele chamado todos nós. Tem alguma coisa errada aí? Pode ser. Mas errada assim, tipo como? Ah, pode ser com o Roger. A gente não sabe o que ele apronta. É verdade, né? Esse é o sinal. Vamos embora. Recreio. Bora. Galera, tenho que falar uma coisa com vocês. A diretora deixou a gente lá embaixo, naquele lugar que está desabitado. Só que tem o seguinte. Falei para ela que a gente ia fazer um teste de química e de biologia. Aí a gente aproveita a oportunidade para procurar o que está enterrado lá. Espera aí. Como assim? Como que ela permitiu isso? Você contou alguma coisa para ela? Óbvio que não, né? Falei para ela apenas que a gente ia fazer um teste com produto químico. Pode ficar tranquilo. Não contei nada. Ah, então tá. Então vamos, gente. É para lá. Vamos, vamos nessa. Vamos, gente. Eu vi, tá? Eu vi o que você fez. O quê? O que eu fiz? Não fiz nada. Eu vi. Você estava na praia. Você jogou alguma coisa na água. E eu tenho certeza que foi o celular que a professora estava falando. O celular do policial desaparecido. Ih, eu nem lembrava mais disso. Mas na verdade, foi a diretora que pediu para ela que eu jogasse aquilo lá longe. E eu achei uma ótima oportunidade. Uma troca de favores. Para que ela liberasse, abrisse isso aqui para a gente. Você não pensou nisso? É, eu sei. Pensando bem, acho que eu fiz besteira. Eu acabei descartando uma prova. Achei, achei. Achou? Olha só. Está dizendo aqui que os alunos saíram da cidade porque descobriram que a diretora era a chefe de uma organização criminosa que controlava toda a cidade. Que isso? Olha só. Deixa eu continuar nessa parte aqui. Está vendo? O policial Charles. Ele também fugiu daqui porque ele estava sendo ameaçado pela diretora. Olha só. Nós temos várias provas. Isso é muito sério. Liga para o seu pai. Verdade. Eu vou ligar agora. Aguarda isso. Toma. Vou guardar. Alô? Filha? Pai? Pai, você tem que vir aqui para a escola agora. A gente descobriu muitas coisas. A gente descobriu tudo. É muito importante. Vem para cá agora. O quê? Calma. Estou indo para aí agora. Calma. Tá. Isso vai ser ótimo para a minha carreira como jornalista. Mas o que a gente faz agora? Eu não sei. Cara, o celular. Estava lembrando. Joguei o celular fora. Joguei ele longe. Celular? Isso. É, o celular. Caraca, cara, você está doido? Isso daí devia ter provas. Por que você fez isso? Não me liguei na hora. Foi a diretora que mandou. Foi o que você jogou no mar, né? Isso. Então, olha só. Dá tempo. Dá tempo da gente ir lá na praia, tentar recuperar esse celular, voltar e ainda encontrar o meu pai. Vamos? Vamos, vamos, bora, bora. Vamos, vamos. Vamos, bora. Vamos, bora. Vamos, bora. Tchau, tchau.